Jaqueira Eu sinto saudades dela Guardei algumas folhas pra recordação Ninguém fez, mas eu fiz a minha oração Na hora do seu sacrifício eu penei Ninguém me viu chorar, mas juro que chorei Acompanhou as nossas glórias Nossas vitórias e idos carnavais Eu quero morrer sambando assim que nem ela Minha fiel jaqueira, saudosa companheira Que caiu pra defender nossas cores Hoje nossa estrada só tem flores Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Quem é que não se lembra da jaqueira? Da jaqueira da portela Velha jaqueira amiga e companheira Eu sinto saudades dela Guardei algumas folhas pra recordação Ninguém fez, mas eu fiz a minha oração Na hora do seu sacrifício eu penei Ninguém me viu chorar, mas juro que chorei Acompanhou as nossas glórias Nossas vitórias e idos carnavais Eu quero morrer sambando assim que nem ela Minha fiel jaqueira, saudosa companheira Que caiu pra defender nossas cores Hoje nossa estrada só tem flores Laiaraiaraiá, laiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Laiaraiaraiá, laiaraiaraiá Obrigado.